O MULHAR FERREAL Gonçalo, o que é que achas? É verdade ou é mentira? É capaz de ser, de facto, é assim um aço-bio um bocadinho estranho e sobre isso até gostava de referir que há várias aves de retina e até várias águias, assim, de médio e grande porte que emitem os aço-bios bastante agudos Enfim, os sons variam com as espécies mas é curioso que aves, assim, de grande porte produzem sons tão agudos, assim, nos guinhos dos aço-bios e o MULHAR FERREAL é um deles Esta espécie foi vista, por mim, pela primeira vez no mesmo dia das aves das conversas anteriores nomeadamente o grifo, o amudo preto a cegonha preta e a pega azul e a cotovia de polpa isto foi num passeio com o meu primo em setembro de 1988 e estávamos a atravessar a zona de Espanha que fica ali na província de Cáceres entre Valência de Alcântara e Alcântara Ora, eu tinha referido que o grifo e o amudo preto foram as minhas primeiras rapinas foi logo assim as duas maiores espécies ibéricas ou duas das maiores que entraram para a minha lista estreando a parte das rapinas e logo a seguir aparece uma terceira espécie de rapina ainda no mesmo dia e na mesma zona que foi o MULHAR FERREAL também andava ali às voltas ao pé da estrada não é uma ave particularmente difícil de identificar por causa, entre outros aspectos da sua cauda ruiva longa e fortemente bifurcada e portanto eu neste dia, digamos depois de ter visto mais de 80 espécies sem uma única rapina diurna de repente esta situação mudou completamente e foi com estas três rapinas que eu me estriei nesse grupo portanto grifo, abuto preto e agora o MULHAR FERREAL E esta da cauda bifurcada dá-lhe o nome muitas vezes do rabo bacalhau, não é? Exatamente, é um nome muito engraçado Que faz mesmo lembrar, não é? Faz lembrar aquele bacalhau seco que é vendido nas morcerias e noutras lojas quando ele está seco, está espalmado fica com aquela forma triangular mas com as pontas um bocadinho mais alongadas e efetivamente o MULHAR FERREAL quando abre a cauda ela fica com uma forma que faz precisamente lembrar essas peças de bacalhau seco que têm exatamente esse formato assim, mais ou menos triangular mas com as pontas mais alongadas daí o nome popular MULHARRE, rabo de bacalhau Também conhecido por milhano, papa pinto rebanho Esta do rebanho aqui mete uma certa coisa Esta do rebanho também não sei não sei qual é a origem desse nome Papa Pinto sim, porque eles havia vários casos de histórias em que eles iam precisamente apalhar os pintos pequenos das galinhas que andavam, por exemplo à soltar nas ruas há uma referência curiosa que é do tempo do Rei Júnior portanto que é um autor da década de 1930 em que ele refere por causa de um casal de milhafos reais que tinham ninho perto de Coruche portanto ali no distrito de Santarém e que costumava caçar pintos nas ruas da vila indiferente aos transilentes que passavam portanto se calhar as galinhas andavam a soltar na rua com os pintos e o milhafos chegava lá e aqui vai mais um portanto talvez seja esse hábito de andar assim a capturar pintos pintainhos, não é? que lhe tenha dado origem esse nome quanto ao nome milhano que também foi um dos nomes que eu aprendi para esta espécie quando comecei a ver aves eu penso é uma suposição minha mas penso que milhano será talvez uma tradução ou uma adaptação do nome espanhol que é milano em espanhol isto é milano real e portanto milano pode-se adaptar para milhano muitos dos nomes das nossas aves têm origem em nomes castelhanos e portanto poderia ser o caso a verdade é que milhano hoje em dia não se usa muito e usa-se milhavo portanto para este como para o milhavo preto o milhavo preto que é uma espécie que ainda não passou nestas conversas há de passar mas ainda vai demorar algum tempo porque só vi essa espécie por primeira vez em 1989 portanto ainda vai demorar para já ficamos com milhavo real esta é uma predadora não é mas curiosamente tem uma dieta relativamente variada não é é predador mas é é também uma ave bastante oportunista porque os milhavos tanto podem incluir presas vivas como animais mortos e animais mortos hoje em dia significa para várias espécies como é o caso dos milhavos reais animais atropelados e isto na prática significa o que? que os milhavos reais aprenderam que as estradas onde circulam automóveis e os automóveis como sabemos acabam por dar origem a muitos atropelamentos de animais domésticos e selvagens e os milhavos aprenderam talvez por observação ou por ou por limitação que as estradas são um sítio onde frequentemente se podem ver cadáveres animais e então é frequente nós vermos milhavos reais a voar para trás e para diante ao longo das estradas e às vezes até pousados no asfalto a devorar os restos de algum cadáver depois levantam quando chega um carro e a seguir dão duas voltas e pousam novamente portanto eu acho que isto faz parte de uma estratégia de aproveitar aquilo que nós podemos chamar como refeições fáceis esse caráter necrófago digamos na alimentação deles também acaba por constituir uma das coisas que hoje em dia ainda hoje é uma ameaça que é aquela questão de ingerir em animais que foram envenenados do envenenamento sim há aqui uma diferença há de facto um comportamento parcialmente necrófago eu digo parcialmente porque eles também podem capturar presas vivas como ratinhos etc e peixes pelo que consta também sim peixes mas eles são bastante homenívoros mas como disse eles são oportunistas ao contrário dos abutres que se especializaram em consumir cadáveres por isso é que tem aquelas adaptações do pescoço sem penas etc o milhar ferreal é mais se quiseres um caçador de oportunidade mas se houver assim uma presa morta já ali à disposição eles vão lá e aproveitam estes também frequentam aterros sanitários também também agora como bem referiste eles acabam por ser vítimas dos iscos envenenados os iscos envenenados são uma prática que apesar de ser ilegal é uma prática antiga e que é usada em diversas circunstâncias no mundo rural incluindo por exemplo nas zonas de caça para fazer o chamado controle de predadores esses iscos envenenados muitas vezes até são dirigidos mamíferos como raposas e sacarrados e outros carnívoros mas às vezes são as aves de rapina que acabam por ser vítimas desse tipo de iscos e é preciso referir que este milhar já foi muito mais abundante no passado mas ele foi também muito perseguido o perseguido não é só de forma indireta nomeadamente através destes iscos que são dirigidos a outros animais mas era mesmo de forma direta é preciso ver que no tempo do Estado Novo as rapinas de uma forma geral eram considerados animais daninos ou animais nocivos nocivos estamos a falar e havia mesmo uma política de abate havia eu já vou já vou referir mais em detalhe ou seja o que acontece eram considerados animais nocivos nocivos aqui à agricultura portanto eram animais que faziam mal à caça eram animais que faziam mal à agricultura e portanto como eram nocivos eram para abater não havia as políticas de conservação da natureza que há hoje hoje temos leis que dizem que todas as aves selvagens são protegidas mas não era assim e portanto o próprio Estado Novo incentivava o abate desses animais nocivos e então durante algumas décadas a partir penso dos anos 1930 havia umas campanhas que acabaram por ficar conhecidas como as campanhas dos nocivos em que se incentivava o abate e que inclusivamente haviam espalhadas por todo o país umas comissões chamadas comissões venatórias que também tinham outro objetivo de promover a caça e defender a caça e essas comissões venatórias em alguns casos pagavam valores pecuniários a quem abatesse por exemplo rapinas portanto alguém abatia rapinas e depois em troca por exemplo da entrega do cadáver da rapina recebia um determinado montante e isso acabou por contribuir para o declínio de uma série de espécies de aves de rapina portanto elas foram fortemente perseguidas com o apoio do Estado essa parte é que acabou por não só contribuir para o declínio como inclusivamente para espalhar ideias que ainda hoje se mantêm é que depois é que estas campanhas acabaram e hoje em dia há leis que protegem mas às vezes as ideias perduram e ainda hoje em dia se vai ouvindo às vezes em determinados meios as pessoas dizerem que as águias é que dão cabo das perdizes e de outras peças de caça e portanto ainda há muita gente infelizmente que olha para as aves de rapina como sendo inimigos quando na verdade as aves de rapina pelo contrário até tem um papel sanitário importante reparam uma ave uma espécie que uma mulher ferreal que se alimenta de animais mortos de cadáveres está inclusivamente a desempenhar um papel sanitário importante porque está a limpar focos de propagação de doenças e não estou a falar só de animais atropelados estou a falar por exemplo de coelhos que tenham morrido devido a epidemias animais mortos que tenham morrido por doença são sempre foco de infecções e de propagação de doenças e portanto as rapinas desempenham um papel sanitário e é importante que isto seja lembrado e as rapinas não devem ser abatidas pelo contrário devem ser protegidas felizmente temos leis que asseguram isso embora ilegalmente às vezes ainda vai haver comportamentos que que refletem esta visão do passado quando olhamos aqui para o mapa da distribuição desta espécie aquilo que salta à vista é que isto é uma espécie basicamente europeia Exatamente é uma espécie que praticamente só identifica na Europa se há populações fora da Europa elas são muito marginais o que significa que a Europa enquanto continente tem uma grande responsabilidade na conservação desta espécie portanto ao contrário de outras espécies que ocorrem na Europa mas que depois também ocorrem em África ou na Ásia ou até no Novo Mundo no caso do Miafri Real a conservação depende unicamente daquilo que for feito a nível europeu Isto inclui Açores e Madeira? Não não ocorrem nos arquipélagos ocorrem só no continente e numa ilha que é não aliás em duas ilhas uma é o Reino Unido portanto no Reino Unido há uma população de milhares de reais que é tentada a crescer e depois nas Baleares pelo menos em Maiorca há uma população também de milhares de reais mas não nos Açores nem na Madeira portanto esta não migra como outras espécies inclusive o milhares preto não não migra o milhares preto migra para a África para a África tropical portanto está cá está presente em Portugal desde eles chegam na segunda metade de fevereiro normalmente e vão-se embora em agosto ou setembro o milhares real fica na Europa e há alguns indivíduos que vêm a Portugal passar o inverno portanto vêm pensa-se que da Alemanha da Suécia da Polónia ah ok mas não passam não passam daqui para baixo digamos assim não talvez possam entrar marginalmente no norte de África mas não há uma espécie que vá para a África tropical como o milhares preto portanto há uma migração intra-europeia vamos lhe chamar assim e portanto o que é que isso significa na prática é que Portugal recebe um embora haja cá uma pequena população de edificante que é um facto que muita gente desconhece mas eles edificam em Portugal mas depois recebemos um grande contingente invernante que é composto essencialmente por aves vindas de outros países do centro-norte de Europa eu por acaso agora estava a olhar enquanto falava aqui contigo estava a olhar para o mapa do Birds of the World e efetivamente também haverá uma pequena população de edificante no norte de África ali em Marrocos mas como disse isso é marginal porque a quase totalidade da população de edificante está na Europa só que como acontece com outras espécies que edificam na Europa as populações do norte e do centro do continente estamos a falar de Suécia Polónia países bálticos e Alemanha são migradoras porque aí as condições no inverno são demasiado duras e então muitas delas migram para a Península Ibérica por isso é que elas são mais abundantes no inverno mas quando tu dizes mais abundantes quem? Portugal são sempre relativamente escassas não é? sim eu pelo menos nunca me lembro de ter visto não quer dizer que não haja observações eu para ser sincero não estive a verificar isso mas nunca me lembro de ter visto por exemplo um olhar forreal aqui pelas zonas mais litorais mas não mas hoje em dia no interior eles são razoavelmente comuns há 30 anos eles invernavam em muito menor número e apareciam praticamente só na margem esquerda na margem esquerda do Guadiana quando fizemos o ato das aves invernantes do Baixo Salentejo que foi entre 1992 e 1995 nós encontrávamos milhares reais na parte lá do Guadiana portanto ali nos concelhos de Moura Mourão Mértola e Serpa e de resto quase não havia mas depois a partir do final da década de 90 eu acho que houve uma expansão muito grande na Europa e a população invernante de milhares reais aumentou e atualmente vem-se por quase todo o Alentejo embora sejam realmente escassos no litoral Alentejo Beira Baixa em algumas zonas do Rio Bates também e eles juntam-se para formar dormitórios e em alguns sítios os dormitórios reúnem mais de uma centena de indivíduos portanto eles podem ser localmente numerosos eu diria que uma volta pelo interior do Alentejo no inverno ali entre novembro e fevereiro a pessoa facilmente vê 10 ou 20 milhares de reais num dia ou mais dependendo das zonas portanto não é escasso agora de facto nas zonas mais litorais aí são menos abundantes portanto eles preferem o interior No entanto estava aqui a pensar com esse discurso seria de esperar que tivesse um estatuto de conservação assim tipo não preocupante etc etc e é esse o caso? Bom é assim no caso do milhares real ele de acordo com a lista de rameira ele tem dois estatutos e tem dois estatutos porque há uma população reprodutora e há uma população invernante normalmente só são dados dois estatutos quando a população reprodutora está numa situação mais desfavorável que a população invernante normalmente não sei se é este o critério mas creio que é portanto a população invernante que no livro vermelho de 2005 estava vulnerável atualmente está pouco preocupante portanto desceu para o nível mais baixo o que reflete a maior abundância no inverno que eu estava a referir no caso da população nidificante a situação é inversa eles diminuíram muito e atualmente estão no nível mais alto antes da extinção que é criticamente em perigo e porquê? porque a nossa população pensa-se que inclui umas escassas dezenas de casais nidificantes que estão quase exclusivamente no nordeste do país por isso é que eu digo que há muita gente que não sabe que esta população existe embora esteja publicada em vários trabalhos mas é numa zona mais distante para a maioria da população estamos a falar de Trás-os-Montes e da Veira Alta principalmente é onde está a maioria dos casais e nessa região nós podemos encontrar Melhar Ferrial a reproduzir-se ali no chamado Planalto de Riva Coa que vai desde o Sabogal até a Figueira Castelo Rodrigo depois ao longo do Douro Internacional e em mais alguns locais de Trás-os-Montes de resto no Alentejo onde no passado já nem ia ficar em números razoáveis neste momento eu nem tenho a certeza se me dá casais reprodutores eles vão aparecendo de vez em quando lá se vier algum milhar ferrial durante a época dos ninhos em abril ou maio mas às vezes são aves isoladas e não é claro que se estejam a reproduzir portanto a população reprodutora como eu disse foi muito mais alargada no passado eles diminuíram imenso neste momento será reduzido a umas escassas dezenas de casais e por isso o estatuto da população reprodutora é criticamente em perigo o estatuto da população em vernante é pouco preocupante porque eles são abundantes cresceram imenso na Europa cresceram aumentou em vários países sobre isto vale a pena referir que há um projeto LIFE a decorrer que é um projeto que envolve uma data de países que é o projeto LIFE Eurokite e que visa essencialmente reduzir os fatores que afetam a mortalidade desta espécie nós fizemos no Portal Artes de Portugal salvo erro em dezembro de 2022 estou a citar de memória mas acho que foi nessa altura um webinário chamado Milhafres de Portugal foi em dezembro foi em dezembro de 2022 falamos sobre o Milhafres Preto e sobre o Milhafres Real e contamos com a participação também de um orador convidado que nos falou mais que foi o Alfonso Godino que está envolvido diretamente no projeto LIFE Eurokite e que nos apresentou um bocadinho mais em detalhe os contornos desse projeto e aquilo que está a ser feito com vista à conservação do Milhafres Real portanto quem tiver curiosidade pode ou ver esse webinário ou procurar na internet basta escrever LIFE Eurokite Eurokite que é E-U-R-O-K-I-T-E e automaticamente obtém mais informações sobre isto de qualquer forma gostava de referir de que uma das formas que tem sido usada aliás tem sido até graças a este projeto que se tem percebido que os milhafres reais continuam a ser vítimas de envenenamento como estávamos a falar há pouco é que muitos deles são marcados nos países de origem onde edificam por exemplo na Alemanha são marcados com aqueles emissores GPS e depois eles são seguidos há projetos de seguimento e as pessoas envolvidas no projeto vão acompanhando os movimentos das aves e quando percebem que uma ave ou pelo menos que um emissor deixou de transmitir nessa altura a partir das coordenadas consegue-se perceber onde é que onde é que o transmissor ficou e então pede-se ajuda a alguém da região para ir lá àquela coordenada em concreto tentar perceber o que é que aconteceu à ave às vezes pode-se encontrar apenas o transmissor porque o transmissor caiu pode suceder noutras situações que infelizmente é um caso ainda bastante frequente encontra-se a ave morta no local ainda com o transmissor às costas nesse caso obviamente tenta-se recuperar o transmissor porque os aparelhos são caros e assim pode ser reutilizado e ao mesmo tempo havendo essa possibilidade recolhe-se o cadáver também para fazer uma necrópsia e perceber se foi envenenamento ou se houve ali outra causa de morte porque como eu disse um dos objetivos do projeto que aliás isto está escrito no site do Life Hero Guide é reduzir a mortalidade da espécie por causas humanas e para reduzir a mortalidade nós temos que perceber quais são os fatores que estão a causar essa mortalidade daí que conseguir recuperar estes indivíduos portadores de GPS que são encontrados mortos pode dar pistas muito importantes sobre as causas de morte e de certa maneira ajudar a tomar as medidas necessárias para a conservação da espécie até porque tipicamente estas aves muito grandes normalmente acabam por ter criações relativamente pequenas são aves que também tipicamente demoram algum tempo até tornarem-se férteis adultas sim e há sempre há sempre assim um risco como a evolução da espécie dos efetivos é sempre lenta sem dúvida e portanto obviamente que é importante por um lado contrariar as causas de morte mas lá está há causas de morte que são ocidentais como por exemplo colisões com veículos ou com linhas de transporte e energia há outras que resultam de atividades humanas diretas que às vezes até são dirigidas a estas aves como o abate ilegal que ainda existe os envenenamentos e outros fatores adversos portanto isto de facto este projeto no caso dos milhares reais tem ajudado a perceber essas causas e tem contribuído para a recuperação populacional desta espécie era bom que se calhar que houvesse projetos destes também com outras espécies eu sei que os recursos às vezes não dão para fazer com todas as espécies ao mesmo tempo mas no caso desta espécie eu penso que os resultados são bastante positivos Gonçalo ficamos por aqui se não começam a achar que a gente se entusiasma e que as conversas são muito longas e que a malta comeces a dormir a meio não mas é que a gente entusiasma-se mesmo eu não acho que isso seja um problema nós é que vamos fazendo o esforço para respeitar os limites de tempo que nos propusemos mas eu tenho noção que muito mais haveria para dizer olha correndo o risco de repetir fica para a segunda volta pois passa é isso ok até à próxima então obrigado a todos os que nos ouviram até à próxima a todos os que nos ouviram a todos os que nos ouviram